e os incríveis. Boa noite. No Show Business de hoje, você vai ver entrevistas com a apresentadora Marcia Goldsmith e com o presidente da IBM do Brasil, Ricardo Pellegrini. Tudo isso e muito mais no Show Business que está começando agora, direto dos seus estúdios da Band, em São Paulo. Nós vamos conversar agora com a apresentadora Marcia Goldsmith, minha amiga de muitos anos. Obrigado por estar aqui no programa. Muitos anos, é um prazer estar aqui com você, João. Mas quantos anos de televisão? Televisão? Puxa vida, você já começa a entrevista assim, mostrando que eu não tenho boa memória? Eu acho que uns 15, já. Uns 15 anos de televisão. Uns 15 anos, já. Agora, eu me lembro, quando eu conheci você, tem exatamente 15 anos, eu estava voltando de um período, você estava morando no exterior, sim, na França. Na França. Lá você teve, acho que o seu primeiro casamento, se eu não me engano. Exato. Lá você teve uma experiência muito grande em relacionamentos, em programas de relacionamento, familiar, conjugal, pessoal, e foi isso que motivou a sua vinda ao Brasil para introduzir um programa. Isso não me falha a memória, eu me lembro de ter falado com você lá atrás sobre isso. Foi isso ou não? Não, não. Aliás, você sabe que você tem muito a ver com a minha história na televisão, né? Ué, não sabia. Você não sabia? Não. Bom, então agora eu vou ter a oportunidade de te dizer. Por causa de uma entrevista que eu fiz no seu programa, na época por causa da minha agência de casamentos, lembra? Isso. É, na manchete nós fizemos. Exatamente. Exatamente. A partir dessa entrevista, a sua jornalista, na época que me entrevistou, ela falou assim, nossa, mas eu acho que você deveria fazer televisão. Então, quer dizer, através de você é que começou toda essa história de televisão. Que louco, né? Olha só. Indiretamente. E aquela experiência de agência, uma agência matrimonial, a gente pode chamar assim, né? É, é. Que você trouxe, mas era uma experiência que você tinha vivido na França, não foi? Sim, eu me especializei nessa atividade matchmaker na França. E aí vi que no Brasil não tinha nada disso, resolvi. Falei, puxa vida, né? Eu vou fazer isso no Brasil. E todo mundo riu a beça, né? Falei, que louca, imagina. Um país tropical, ninguém tem dificuldade de relacionamento. Só que a dificuldade de relacionamento é inerente ao ser humano e não ao clima. E não à cultura. E aí a gente começou aquele trabalho que foi de grande sucesso. E aquilo te projetou muito. Muito. Agora, o que te trouxe ali nessa visão e nessa transformação para a televisão? Quer dizer, foi o seu desempenho, foi essa experiência também de aproximar as pessoas, criar oportunidades conjugais. Porque ainda hoje essa é uma marca muito forte, inclusive no seu programa. Inclusive no meu programa. Não sei, João, eu não poderia te dizer o que aconteceu. Eu acho que tem uma coisa de missão mesmo. Porque quando eu me interessei por essa questão dos relacionamentos, aí através de uma empresa, de uma consultoria, de repente eu comecei a ser convidada para os programas de televisão. Aí eu acho que as pessoas, não sei, eu acho que eu passei alguma coisa em termos de comunicação. E por consequência veio a televisão justamente depois que eu fiz a entrevista no seu programa, que eu comecei a receber convites para apresentar. E não mais para ser a entrevistada. Mudou a tua vida. Mudou a minha vida, Sr. João. Mudou a sua vida. Mudou. Uma transformação, ainda que mantendo, vamos dizer, a raiz, mas mudou a sua vida. Exatamente. Porque o foco sempre é isso. As relações afetivas, as relações humanas, a qualidade de vida. Porque eu acho que todos nós, o que nós queremos é a felicidade, João. Como que você vai conseguir a felicidade? Mais dinheiro? Não. Mais beleza? Não. Mais juventude? Não. Mais conquistas? Não. A felicidade é uma conquista pessoal, interna. E eu acho que as pessoas buscam a felicidade fora. E quando a felicidade está dentro. Então é enorme a insatisfação humana. Então o que eu busco fazer hoje é mostrar para as pessoas como coaching. Porque eu acho que o meu trabalho é de coaching, né? É mostrar para as pessoas que, olha, você não tem que buscar fora o que está dentro de você. Porque você vai buscar fora, é gratificação instantânea. É como a pessoa que come demais, fuma demais. Dorme demais. Fuma demais. Eu me incluo. É, porque eu acho que legal é isso. É que você é uma pessoa como as outras. Não é porque você é coaching que você é perfeito. Aliás, muito pelo contrário. Eu acho que eu me dei bem nessa atividade que eu faço de life coaching. Por quê? Porque a minha vida, a gente passou por todos os percursos que você pode imaginar. E a Márcia Goldsmith é feliz? A Márcia Goldsmith hoje é feliz. Hoje é feliz. Justamente porque eu não dependo dos elementos externos. Então, alguns elementos externos, de vez em quando, não estão funcionando como eu desejaria. O que vocês são os elementos externos? Por exemplo, eu não preciso estar com milhões no banco. Eu não preciso estar na capa das revistas. Eu não preciso estar com o maior índice de audiência. Eu não preciso dessas coisas para dizer hoje eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu adquiri estabilidade pessoal. E o parceiro? E o parceiro? Porque você teve dois casamentos. Dois casamentos. As pessoas sabem, não estou cometendo aqui nenhuma inconfidência. De maneira geral, as pessoas sabem que a Márcia Goldsmith teve dois casamentos. E sabem que a Márcia Goldsmith, neste momento, não tem marido. Não tem marido. Não tem marido. Então, faz falta. Quer dizer, nessa relação de equilíbrio. Essa mesmo que você propõe até muitas vezes no programa, ou dialoga, analisa, etc. Faz falta o companheiro, o parceiro? Olha, eu diria o seguinte. O trabalho meu hoje é muito centrado em tirar as mulheres daquilo que eu chamo macho-dependência. Você não é uma macho-dependente, então. Eu não sou a macho-dependente. Eu não sou. Eu construí isso. Eu acho que a mulher... É uma relação interdependente. Exatamente. Mas a mulher, ela não precisa de um homem para validar a sua felicidade, nem a sua existência. E, normalmente, o que eu percebo é que as mulheres precisam do homem para validar isso. O que eu busco hoje é que a mulher seja autônoma em termos de felicidade. E, claro, ter um parceiro é muito bom. Mas eu falo, enquanto eu não acho certo, eu parei de me divertir com os errados. Essa é uma boa saída. Essa é uma boa saída. Mas você pode me apresentar alguém. Pois é. Será que tem alguém? Vamos aqui criar um site de relacionamento. Para você que está me assistindo agora, envia o seu e-mail aqui para a Band. Nós temos Márcia Goldsmith, uma moça bonita, inteligente, ativa, rica, apesar dela negar. Tem todos os predicados. Fique à vontade. Bande um e-mail, solicite. Vamos abrir aqui a agência conjugal. Olha o que eu estou falando comigo agora. Vai chegar aqui e fazer namoro. Bem, no próximo bloco, eu vou colher mais dados para passar para vocês. E no próximo bloco, a gente volta com ela. Márcia Goldsmith. Fique ligado. Seu bispo volta já, já. Márcia Goldsmith. 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 Obrigado.